Música Luan Santana é ameaçado de morte por causa de namoro fake em novela da Globo. Luan Santana aparecerá nos próximos capítulos da novela Dona do Pedaço e se envolverá em uma grande confusão por causa da proposta de namoro fake como uma influenciadora digital. Quem acredita que isso será ótimo para o cantor e também para Vivi? Para a loira, o namoro fake com Luan Santana fará Vivi fazer muito mais sucesso nas redes sociais, só que Chiclete não gostará nem um pouco desta história. O matador de aluguel já deixou claro que é um homem de pavio curto e ameaçará matar Luan Santana se ele aparecer na internet dizendo que é namorado de Vivi. A morena bem que tentará explicar para o sujeito que é tudo uma jogada de marketing e que Luan é um cantor famoso, mas Chiclete avisa que mata ele mesmo assim. Valsir Carrasco, autor da novela, quer mostrar na trama o que muitas vezes acontece na vida real, que são os namoros criados pelas celebridades para que fiquem em destaque na mídia. O assunto será abordado também na próxima novela das 7. O Instagram parou de exibir o número de curtidas e a história de Vivi. Em A Dona do Pedaço precisou passar por algumas adaptações. Agora, quem irá dizer para a influenciadora digital que Luan Santana está lançando uma nova música e como ela é famosa nas redes sociais, esse namoro fake poderá beneficiar os dois. O plano de Kim parece perfeito e Vivi se mostrará realmente empolgada. A questão é que Chiclete não entenderá esse esquema de namoro fake para fazer sucesso e ameaçará matar Luan Santana, caso ele se envolva com sua morena. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!